Não é que eu tenha achado a luta ruim, muito pelo contrário, está perfeita, mas achei que esse Oni daria muito mais trabalho que o Giltaro e a Daki, porém como se trata do Tokito que é mais forte que o Zuyu Lua Superior 5 foi solado com extrema facilidade. Mas também não precisava estragar o funeral, né?